Gente, é o seguinte, esse vídeo que eu vou gravar aqui agora é pra mostrar o novo evento do Trove que lançou hoje, dia 14 de nove de 2021. Eu vou mostrar quais são os drops que estão liberados na Twitch e como vincular a sua conta, certo? Então vamos lá, o que eu vou mostrar aqui primeiro são os drops, certo? São esses daqui, vamos lá, pronto, esses daqui. Então assim, o evento começou hoje, ele vai até terça-feira, dia 28, às 8 horas da manhã, é de BR, certo? Então assim, todos esses drops aqui é os que vão estar liberados, inclusive esses daqui, certo? E aqui vai ter o que? A cenourinha que já teve no outro evento, o baú do caos, é de vidril, vem estilos, aliados, vem essas coisinhas aqui dentro. Stone Shepherd costume, é alguma costume que eu não sei te falar no momento qual é. Então você tem que assistir alguma live de Trove, acumula as horas e vai liberando, que nem aqui, ó. Esse baú pra eu receber, eu tô com 96%. Quando eu assistir uma hora, uma live, é sequencial ou durante o evento, aí vai liberar esse baú pra mim. E assim vai indo. E as coisas mais top vai ficar pro final. E aí vai ter essa roupinha aqui, ó, Stone Shepherd costume, e vai ter essa daqui, ó. É Necro Striker costume. E no final, essa montaria, a montaria do Léo, certo? E aqui embaixo, vai ser as outras coisinhas, tá vendo? Streamendril 1, Streamendril 2, Streamendril 3. Esse Streamendril, o que que vem dentro dele? A mesma coisa. Estilos, aliados, estilos de equipamentos, certo? Aí aqui, ó, se você clicar aqui na sua fotinha, e você clicar aqui, ela já vem pra essa página aqui onde eu tô. E aqui você consegue ver os drops que você já resgatou de outros jogos, e os drops também do Trove. E aqui vai ver as suas porcentagens que você precisa concluir pra poder ganhar. Que nem como eu atualizei ali, aqui já marcou que eu já recebi isso daqui, que é verdade. E esse daqui. Agora, em questão do drop, como que funciona? Às vezes, demora muito pra cair na sua conta. Aí você tem que relogar ou trocar de mundo pra poder cair. Só que pra esse drop ser validado na sua conta, você tem que fazer o login. Você tem que vincular a sua conta da Glyft com a da Twitch. Que é a próxima parte que eu vou mostrar agora. Então, assim, esse link aqui eu vou deixar na descrição pra vocês clicarem e vincular. Então, assim, aqui é o meu e-mail, tá? Esse e-mail aqui é o e-mail meu do Pix, então quem quiser mandar Pix, fica à vontade. Aqui é a minha senha. Aí eu vou digitar aqui. Uma dúvida que todo mundo tem. Este e-mail tem que ser o mesmo da Steam? Então, no meu caso, sim. Eu coloquei o mesmo. Agora, se o de vocês não forem, vocês tem que colocar o e-mail que vocês cadastraram. Certo? Então, aqui eu vou clicar em entrar e ele já vai logar na minha conta. Tá. Aí, chegando aqui, eu tenho que ir aqui, ó. Vinculação de conta, tá vendo? Aí eu espero. E tá pedindo o e-mail. Uma autenticação. Então, espera um pouquinho aqui que eu vou pegar o meu negócio aqui do meu e-mail que ele deve ter mandado. É rapidinho. Calma aí. Eu nem sabia que ia pedir isso. Tá. Pronto. Então, provavelmente, pra vocês, se tem muito tempo que vocês não logam no site da Glitch, vai te pedir. Então, você coloca o seu e-mail, coloca a sua senha, vai vir um código pro seu e-mail e esse código você vai acessar. No meu caso, aqui já tá vinculado, tá vendo? Então, assim, mesmo que a live seja de PC, que é o meu caso, você também pode logar, se você tiver conta de Trove no Xbox e também é do PS4 ou PS5. Nintendo Switch não tá aqui ainda. Mas eu acredito que mesmo você sendo de Nintendo Switch e você assistindo a live de Trove, você consiga. Só que você tem que tentar mandar um ticket pra ele, por você não ter vinculado aqui, como que você vai fazer pra resgatar. Então, assim, como não tá aqui, então você vai ganhar os prêmios, vai ficar na sua Twitch, mas não vai pra sua conta. Entendeu? Porque você não vinculou. Porque o que garante você receber os prêmios da Twitch junto com o Trove é você vinculando a sua conta. Então, a minha já está vinculada aqui. Então, assim, esse vídeo é rapidinho, é só pra mostrar isso mesmo. Belezinha? Tá, agora eu vou pegar e vou pegar aqui e pegar essa live que eu fiz aqui pra poder baixar. Coleções na estúdio de vídeo. Bora lá! Coleções na estúdio de vídeo.